Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mandele de novo, tudo bem com vocês aí? Pessoal, eu trouxe um vídeo para mostrar para vocês aqui a etapa da construção da armação da OTA, tudo bem? Como eu fiz aqui, já terminou a construção, foi feita aqui a armação, como foi feita a amarração, como eu costurei a tela de sombrite. Se você gostar do canal, vídeo útil para você. Não esqueça de se inscrever, se dar um like, compartilhe com seus amigos, interage no vídeo, deixe a descrição de vídeo, comenta aí. Olha aqui pessoal, terminei aqui a horta. Resumido aqui. Tampei a parte de baixo ali para não entrar bicho, para passarinho aqui. Olha, tinha uns estagas aqui para segurar a madeira, porque a madeira não foi pregada aqui. Coloquei um arame aqui de fora a fora. Para segurar a tela para não bater. Não fica batendo com o vento. Então, eu fiz a porta aqui para passar para lá. Foi tudo emendado aqui, ó. Costurado com arame e linha de ana. Tudo costurado aqui, ó. Onde ficou a entrada? Coloquei duas madeiras do lado lá, uma em cima. E aí, ficou bastante grande agora o cercado aqui da horta. E aí, feito com madeira de alcalibre aqui, arame. Para amarrar lá. Para amarrar aqui. E aí, vamos lá. Está aqui, mas, ó. A parte cercada da horta aqui e pronta. Então, é isso aí, pessoal. Esse é o mesmo vídeo que possui no nosso canal. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever, se dá um like. Compartilhe com seus amigos. Interage no vídeo. Deixe um gestão de vídeo. Comenta também como você está conversando com vocês. Tudo bem? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.